Oi gente do meu canal lindo e maravilhoso. Hoje eu vim aqui gravar e hoje eu vou ensinar a Sofia a andar de bicicleta com essa bicicleta aqui, com essa aqui, que eu vou dar mais ou menos uma roupinha aqui, tá gente? E gente, não ignora aquele portão de madeira ali, aí fez alguns vídeos que a gente vai usar ali como fundo, mas vai ser novo, né gente? Não vim, não. O que eu não mostrei aqui no meu canal, ali é um portão. E hoje eu estou aqui com a convidada Sofia, pode vir aqui Sofia. Dá um oi para a galerinha Sofia. Oi. Dá like, se inscreve, pera, dá like, se inscreve no canal, ative o sininho gente, por favor. Gente, esse é o nome do Martu, ele está como produção hoje. E como ele disse, vocês dão like, se inscreve aqui no canal e clica no sininho para vocês receberem todos os vídeos e não ficarem para fora. Mais tarde, falei com essa reality. Gente, a parte 1 é do picico. Do picico. Do picico. Da groupico. Qual mesmo, strain ou cucakico? Picico. Cobra cega? É, de cobra cega. Vai sair a parte 2 depois desse vídeo. Porque gente, ela tá pedindo muito pra fazer esse vídeo, né? Ela pediu, eu ia gravar hoje isso , ai depois eu gravamos. Vocês viram o cordão dela? É gente, esse cordão aqui É novo eu aparecer aqui no canal com ele Eu vou segurar pra você Aí gente, ela vai andar de bicicleta O lugar que a Sofia tava antes de ela aparecer Ela tava aqui e depois foi pra cá Daí ela apareceu Ela vai subir Sofia, minha bicicleta é um pouquinho grande E vai, Sofia Calma, calma, calma Calma, Sofia Calma, Sofia Não quero me ser atropelada Não quero ser atropelada igual pude, apaixonada Sofia, bota pra me chão agora Agora nós vamos virar Porque eu vou botar minha bicicleta Acho que ela não tem idade pra ficar nessa bicicleta Ela tá aqui não E se arranhar não chore Tente não chorar A pipa, a pipa tá fazendo um som, gente Eu não sei se vocês tão ouvindo A gente não liga essa pipa carta É porque tem pessoas soltando a pipa É E grava aqui, Arthur Tô indo Ela tá indo muito bem, né? Ela tá vindo aqui como a gente pediu E eu vou botar minha bicicleta 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 E eu vou botar minha bicicleta